Poliana, moça, capítulo 300, sexta-feira, 12 de maio. Após o crime, Poliana diz que vai para a escola e apoia a família para também seguir em frente. Ruth comenta com os sobrinhos que Francisco, policial que conheceu no Ceará, vem para São Paulo para vê-la. Tânia encontra com Violeta. Gleice Branca reforma o CLL. Poliana e João reencontram os amigos. Eric faz as pazes com João. No laboratório, Sarah diz a Otto que Pinóquio foi um herói, mas Otto declara que não vai ligá-lo porque foi ele quem colocou a família em perigo. João pergunta para Poliana se eles vão retomar o namoro. Sarah comenta com Otto que Pinóquio só queria uma família e pede para dar uma chance. As crianças do Magabelor falam para Gael decidir entre o canal ou o futebol e ele escolhe sua opção. Jeff expressa a Brenda que deseja dar mais um passo na relação. Brenda responde o namorado. André aponta a Raquel que não quer viajar e que quer terminar a faculdade. Raquel diz que vai fazer o mochilão sozinha e comenta a possibilidade de término. Celeste e Luca conversam sobre Tânia. Luca está preocupado. A polícia invade a Luca e Fortec e cerca a Luca.